Epa! Já começou a festa com minha galera Tá bom demais e ninguém vai querer sair Tem muita gata de biquíni e mini saia Estou no quinhas que eu ainda sei divertir Tem todo mundo dança Tem macho que balada e legal A todo o matin balançando Nos ritmos e sua E bom joga o meu chame E eu te quero pra mim Te doi de pratica e ca Diz e du zí São pra fazer o bam 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 Tchê lêê, balada São pra fazer o bam 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 Tchê lêê, balada São pra fazer o bam 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 Tchê lêê, balada São pra fazer o bam 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 tchê lêê, balada São pra fazer o bam 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 Oh 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 Já começou a festa com minha galera Tá bom demais e ninguém vai querer sair É muita gata de biquíni, me ensaia Estou no fiel, acho que não sei divertir Tá todo mundo dançado, mas que balada é legal A turma que é balançado, num ritmo sensual Eu vou jogar ou me chamo, eu te quero pra mim Te doide pra te pegar, e se diz Só pra fazer o bam-bam-bam, tchere-lê, para a razão Só pra fazer o bam-bam-bam, tchere-lê, para a razão Só pra fazer o bam-bam-bam, tchere-lê, para a razão Sempre sabe, coisa bruto